O Xibone X sobrinho Rasga que eu quero o rei O Xibone Acuia, Brião Eu gosto é da putaria, bula Eita que eu vou fazer um cabaré, Brião É ferro, não tem nada O Xibone pega fogo lá no cabaré Você pega esse safado agarrado contra a mulher Os bonecos ainda perdoem demais Quero ver a cara dele, vou mostrar como se faz Uma mulher ainda é pior que o vulcão Entrando em opção Ele não merece amor que eu lhe dei Ó, ó, eu me cansei De aguentar tanta decepção Ele não tem jeitão É só forrar, cachaça e mulher Chequinho, quebra tudo, vai Bora, Miguel! O Xibone pega fogo lá no cabaré Você pega esse safado agarrado contra a mulher Os bonecos ainda perdoem demais Quero ver a cara dele, vou mostrar como se faz O Xibone pega fogo lá no cabaré Safado agarrado contra a mulher Os bonecos ainda perdoem demais Quero ver a cara dele, vou mostrar como se faz Uma mulher ainda é pior que o vulcão É plena erupção Ele não merece o amor que eu lhe dei Olha, eu me cansei De aguentar tudo a decepção Ele não tem jeito, não É só forró, cachaça e mulher Jazz, o contrabaixo, vai Deixa o pé e pega fogo no cabaré Você pega esse safado agarrado contra a mulher Se com o Max dele é aberto, vem demais Vem a cara dele, vou mostrar como se faz Hoje vai, pega fogo lá no cabaré Safado agarrado contra a mulher Se com o Max dele é aberto, vem demais Quero ver a cara dele, vou mostrar Ei, tá nóis! Simbora! Os picas de Natal! Peixinhos, alô! Ferro na boneca! Alô, meu patrão, tá mágico! Alô, dia, minha! Hoje vai, pega fogo lá no cabaré Você pega esse safado agarrado contra a mulher Se com o Max dele é aberto, vem demais Vem a cara dele, vou mostrar como se faz É só forrar, cachaça e mulher Jazz, o contrabaixo, manda ver! Valeu, Dona Bré! Se com o Max dele é aberto, vem demais Você pega esse safado agarrado contra a mulher Se com o Max dele é aberto, vem demais Vem a cara dele, vou mostrar como se faz Hoje vai, pega fogo lá no cabaré Rapado agarrado contra a mulher Se com o Max dele é aberto, vem demais Se com o Max dele é aberto, vem demais Vem a cara dele, vou mostrar como se faz A mulher tá ainda pior que o cão Em plena redução Ele não merece o maior piano dele Olha, eu me cansei Se com o Max dele é aberto, eu dou decepção Não tem jeito, não É só forrar, cachaça e mulher Flavio da Cordeão, arrasa! Hoje vai, pega fogo lá no cabaré Safado agarrado contra a mulher Se com o Max dele é aberto, vem demais Vem a cara dele, vou mostrar como se faz Alô, Wilson Filho! Alô, Vitor Mendonça! Se com o Max dele é aberto, eu vou mostrar como se faz Se com o Max dele é aberto, eu deixo mais Carapê! Xoxa, Grito Gilson! Ferro da boneca! O melhor forró, o pé de Serra do Ceará! Rapuí e o Tamar! Alô, Damás! E o Mercado Rio! A bonequinha Alana marcou no presença, um abraço! E a Lopes? Ei, tá nóis! Alô, Júlio Fofão, nosso empresário, salve, salve!